Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pão de azeitonas pretas e orégano Se você curte azeitona preta que nem eu, você vai adorar esse pão Fica muito gostoso, ele fica crocante por fora, macio por dentro e o sabor da azeitona é incrível Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de farinha de trigo, cebola, azeitona preta, pimenta do reino, sal, azeite, orégano, fermento biológico, açúcar e água morna Eu vou começar dissolvendo meu fermento junto com açúcar e uma parte da água morna Vou reservar aqui a mistura do fermento e enquanto isso eu vou dourando minha cebola Então eu vou colocar azeite aqui na minha panela e vou dar uma douradinha na cebola Minha cebola já tá bem douradinha, então eu vou desligar aqui o fogo e vou deixar ela aqui do ladinho que eu já já vou usar Agora eu vou colocar a minha farinha aqui na minha travessa, vou abrir um buraco no meio e vou juntar aquele fermento que eu tinha separado junto com a água E agora eu vou adicionar aqui a cebola, vou adicionar também o resto da água que sobrou e vou adicionar o orégano Vou dar uma misturada, depois eu adiciono o sal e por último as azeitonas E agora eu vou misturando e se ainda faltar líquido é só adicionar mais um pouco até a massa dar liga e ficar no jeito E agora eu vou adicionar aqui o sal, vou dar uma misturada e depois eu adiciono a azeitona Pessoal, eu esqueci de adicionar a pimenta do reino antes, então vou adicionar agora a pimenta do reino E agora é só ir sovando até ficar uma massa bem leve, bem macia Então agora eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha e vou bolear aqui a minha massa para ela poder descansar E agora eu vou cobrir a minha massa com pano e vou deixar ela descansando por uma hora Meu pão cresceu bastante, ficou aí descansando umas duas horas e olha só como é que ele está Então agora eu vou fazer uns cortes nele E agora eu vou levar ele para o forno nessa forma mesmo e vou deixar lá por uns 40 minutos no forno pré-aquecido a 230 graus Olha só que lindo que está meu pão, deve estar fantástico Vou experimentar ele puro mesmo, só para dizer como é que ficou Ficou muito gostoso esse pão, o sabor da azeitona e da cebola caramelizada está sensacional E é um pão ótimo para você servir com um patezinho ou até puro com manteiga do jeito que você quiser Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll A gente se vê no próximo vídeo, até mais!